Mais de quinhentas filhas, correndo sem parar Baratona no abismo, avalanche, vai chegar Só três três pistons, é que eu vou te apagar Se não vai, só que eu venho, eu vou te acelerar Três pistons, três três pistons, três pistons Três pistons, três pistons, três pistons Ali no precipício, seus votos favoritos Só ressaca a cadáver na linha de chegada Tenho incensão de praticação de era Mas essa luta limpa, sai do contrato Três pistons, três pistons, três pistons Três pistons, três pistons, três pistons A doce não se garantia Deixem parte da minha vaga Polícia escondidas Criando com esse viado Três pistons, três pistons, três pistons Três pistons, três pistons, três pistons